Estou aqui a frente, percebendo a galera do Neymar, virando o jogo. E o público espetacular aqui no Pacaemboa, hein? Público de primeira divisão, hein, Teo? Público de grande jogo. Vamos guardar a galera saindo aqui, ver se os jogadores vão pro bestiário ou não. Tava aquela história, vai pro bestiário, parece que a galera não vai não, Teo. Então vamos conversar.